meus amigos vou fazer agora um review rápido porém antes eu peço que por favor você me ajude se inscreva no canal ative o sininho e se gostar desse vídeo dá um like beleza eu recebi aqui uma troca da logitech certo um produto que deu defeito e eles me trocaram eu vou abrir pra vocês verem nada na caixinha aqui pessoal eu tenho um mouse desse inclusive tem vídeo no canal e esse mouse ele apresentou defeito eu tô com ele aqui certo mesmo modelo é o g203 e no clique aqui começou a dar no clique esquerdo você clica e não tava clicando mais você tem que clicar várias vezes tem que conseguir abrir uma página ou clicar em algo aí eu entrei em contato com a logitech prontamente eles me me atenderam e me trocaram o produto e a empresa logitech pessoal ela respeita o consumidor né prontamente me trocaram eu perguntei se podia devolver para eles foi que não precisava que podia jogar fora o mouse com defeito e aí em três dias me postaram recebi é realmente uma empresa que respeita o consumidor respeita o o código do consumidor e eu fiquei com esse mouse esse aqui mais ou menos eu acho que deu 13 meses um ano e um mês e apresentou defeito e a garantia do mouse são dois anos e agora com o mouse novinho trocado que é um mouse muito bom diga-se de passagem né não é porque deu problema que produto é ruim é muito bom é um mouse gostoso pegar na mão tem esses botões aqui tem led aqui você pode configurar e nada aqui também hora de sobre isso aqui que eu recebi pessoal eu peguei errado na tesoura não e ela não é lacrado e aí 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 e aqui o mouse que a troca do mouse no vinhada espera que isso aqui dure mais que o outro o cabo, se eu não estou andando, tem um metro e meio de cabo, mais ou menos cabo mole, que não atrapalha você em aumentar o LED certinho pessoal, está aí o Logitech, uma excelente empresa fiquei satisfeito com o mouse que eles me trocaram eu fiquei satisfeito também com com essa responsabilidade de respeitar as leis no Brasil e me trocou o mouse, beleza, está aí pessoal, valeu